Olha o time do Corinthians chegando com o Lietzel, cruzamento feito, que golosso! Romarinho, gol! Romarinho, o do Corinthians! Em grande estilo, ele faz o primeiro gol dele com a camisa corintiana. A bola do Lietzel meteu na letra da bola. O Helder cruza, o Willian ajeita. De primeira, o Lietzel cruza e Romarinho, toca de letra, Bruno caiu. Chegou na bola ainda, mas será distância muito pequena entre o...